Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, hoje, terça-feira, dia 26 de janeiro, preparatório, sonetos, como todas as terça-feiras, às 15h, nós temos vídeos aqui sobre sonetos de Luiz de Camões. E uma boa notícia, né, gente? A gente já está terminando aquele material que eu sempre coloco aqui para vocês em anexo no Google Drive, para que vocês possam imprimir, para que vocês possam estudar, enfim, para que vocês possam usar, abusar. Então, terminando esse material, porque essa é a última parte de conteúdo teórico desse material que a gente está utilizando, que eu vou mostrar aqui para vocês já já, a gente vai fazer a listagem de exercícios que também está nesse material, tá? Então, já estamos no ritmo de preparação muito intenso para a segunda fase da UERJ, a prova específica de língua portuguesa e literatura, para os alunos que vão fazer cursos como Direito, Comunicação Social, Jornalismo, Letras, né, e precisam se preparar e precisam ler sonetos de Luiz de Camões. Só mostrar uma coisa rápida aqui para vocês, tá? Antes da gente entrar na temática do vídeo de hoje, temos aqui, ó, no canal, tá? No canal lá, André de Boa 2, temos aqui, ó, uma playlist com todos os vídeos de sonetos, tá? Todos os vídeos de sonetos de Luiz de Camões estão aqui, nós já temos 13 vídeos, com esse vão ser 14, tá? E vocês podem ver aí toda a preparação que nós estamos fazendo com cuidado para a prova da UERJ, que é para de fato preparar vocês, né, para que vocês sejam campeões aí nesse vestibular, beleza? O material que eu me referi é esse aqui, ó, eu boto no Google Drive, tá? Tá aqui para vocês, ó, é esse material que vai abrir aqui para vocês, tá? Que hoje nós vamos estar trabalhando o item 5.4, que são as relações entre Camões e o cristianismo e a leitura bíblica de Camões, né, por mais surpreendente que isso possa parecer, né, já que quando a gente fala de um autor clássico, um autor do classicismo português, né, aí muitas das vezes vocês perguntam assim, mas professor André Camões, ele tem uma ligação teocêntrica, ele faz referências à Bíblia? Sim, como em outros vídeos, como eu já fiz aqui para vocês, o material não vai abrir aqui, mas deixa eu abrir aqui para vocês, ó, vocês estão abrindo do Google Drive, vocês abrem esse material aqui, ó, que eu vou trabalhar aqui na tela com vocês, tá? É esse material aqui, ó, Objetivo, obras de Luiz de Camões, tá? Que analisa os sonetos. Nós fizemos já análise, todas as análises teóricas, hoje nós vamos fazer a última análise teórica que é referente às relações entre Camões, Bíblia, né, e, ó, e o cristianismo. Esse item aqui 5.4 está lá na página 12 do material aí que eu passei para vocês. Belezinha? Belezura? Então, beleza, tá? Aqui não, 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 não tá abrindo direito. Então, ó, a gente tem vídeos aqui só para fazer um resumo aqui, ó, sonetos de Camões, análise, sonetos de Camões, ó, questões sobre sonetos, UERJ, já fiz questões com exercícios, sonetos de Luiz de Camões, ó, prova específica, vídeo 1, sonetos de Luiz de Camões, UERJ 2021, sonetos de Camões, resoluções de exercícios, aí, ó, Luiz de Camões, sonetos, prova específica, ó, sonetos de Luiz de Camões, parte 2, ó, um vídeo lá do dia 15 de dezembro, sonetos de Luiz de Camões, a saudade platônica, que eu falo só sobre o tema da saudade, tá, em Camões, né, o amor avassalador, que é uma das temáticas principais, a questão do amor, né, da saudade, é, o fato de ser impossível, né, enquadrar Camões numa narrativa, é, numa escola literária própria, apesar dele ser considerado pela maior parte, né, dos especialistas como um elemento do classismo português, tá, mas ele tem expressões do maneirismo, como a gente vai ver hoje ainda, né, o devir, como é que é a passagem do tempo, a noção de passagem do tempo em Camões, tá, e a análise de dois sonetos, a minha meta aqui com vocês é qual, gente, que eu já defini aqui com vocês, é, encerrar, nós vamos ler todos os sonetos até abril, a gente tem muito tempo, e a gente tá fazendo toda uma preparação teórica anterior para isso, beleza? Então vamos analisar o material, tá, pra que a gente possa continuar aqui na nossa aulinha aqui de hoje. Então, ó, a inspiração bíblica, o cristianismo e o hebraísmo, é, o paganismo. Então, vamos lá, gente, como que Camões, é, como que em Camões nós temos relações com a Bíblia? Bom, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, né, pra falar de Camões especificamente, né, foi, é, justamente, né, o vídeo que eu falei do mais conhecido soneto de Camões, que é aquele que ele fala do amor, o amor é um fogo que arde sem se ver, né, é, e quando eu falei, quando eu expliquei detalhadamente pra vocês esse soneto do amor, eu falei que ele fazia referência a um texto bíblico, e que também depois, tanto o texto de Camões, quanto esse texto bíblico, ele, eles, né, é, são inspirações para o Legião Urbana compor a música, né, Monte Castelo, né, que é uma inspiração tanto do texto bíblico quanto em Camões. Então, gente, a gente já sabe, a princípio, tá, que Camões, ele, é, bebe também da fonte bíblica, né, claro, né, que a gente tá acostumado, quando a gente tá falando de autores, né, humanistas, que o humanismo, ele tende a favorecer o antropocentrismo, é, ele volta lá atrás nos clássicos gregos, daí eles têm inspirações pagãs, né, é, como o próprio Camões chama a amada dele de musa, né, musa é uma maneira que, né, os gregos, né, associavam às mulheres, né, e aos seus amores, né, então tem um paganismo aí. Nós sabemos também, né, é, que o humanismo, ele, ele é mais reto, ele não se prende muito a misticismos, né, enfim, tá, e aí, de repente, o professor André tá trazendo aqui o tema da inspiração bíblica em Camões, né, faz parecer meio contraditório, mas vamos lá, vamos tentar contextualizar isso aqui. Gente, é, é claro que Camões, ele tá ali no século XVI, o que que eu falei pra vocês? Antes do século XVI, nós temos a literatura medieval, né, teocêntrica, cuja Igreja Católica era, né, a matriz, né, de inspiração, nós tínhamos inspirações filosóficas em Agostinho, né, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, então o que que vai acontecer? É claro que a gente, né, é, quando a gente tá estudando uma escola literária, nenhum autor, ele vai, é, é, deixar de lado as suas inspirações que estão ali, tão presentes no passado, tão presente, né, e outra coisa, a influência da Igreja Católica aí em Portugal, o primeiro Estado que se consolidou enquanto nação, e tem um vídeo aqui no canal também que fala sobre essa parte de história da consolidação do Estado português, né, a Igreja Católica, ela teve uma importância fundamental, tanto na configuração do Estado português, quanto na colonização do Brasil, sobretudo com os, com os jesuítas, né, a nossa colonização, a nossa literatura, uma das nossas primeiras literaturas, depois, né, da literatura ali de viagem, né, dos navegantes, é a literatura jesuítica, que vai dar, depois vai desembarcar ali, vai desembocar ali, né, no Marroco. Então, gente, claro que Camões, ele vai beber, ele vai sorver também, né, dessa literatura bíblica, de inspiração bíblica, tá? Então, a adesão de Camões, a medida nova e ao estilo petraquista, aos moldes clássicos greco-latinos, à inspiração mitológica, ao humanismo e ao racionalismo, em suma, ao ideário clássico-renascentista, não implicou a superação do espírito medieval, nem o abandono das suas fortes raízes cristãs e místicas do quinhentismo português, tá? Já aludimos ao fato que, no século XVI, em Portugal, foi essencialmente bifronte, ou seja, em Portugal, você tem uma literatura bifronte, tanto jesuítica, tanto teocêntrica, quanto humanista, tá? Os valores clássicos e medievais conviveram e se interpenetraram, tá? Então, os valores teocêntricos e antropocêntricos, ou seja, os valores clássicos e medievais se interpenetram. A mitologia pagã oferecia as alegorias literárias, a ideia da musa ali, né? Mas não afastou a inspiração bíblica. O racionalismo, o hedonismo e o epicurismo conviviam com a ética judaico-cristã, com a educação tridentina, a ideia de ter pai, filho e espírito santo, e jesuítica com a prática religiosa, tá? Em meio a todas essas influências, a formação cristã do poeta, né, de Camões, sua fé religiosa e sua crença em Deus emergem tanto na obra lírica quanto na épica. A experiência de vida que se projeta no amargurado pessimismo, ele sempre é muito amargurado, né? Ele sente falta da amada, né, que morre no naufrágio. Não elimina a concepção cristã do mundo. A desordem social com suas injustiças não é uma obra divina, senão humana e diabólica. Os desconcertos do mundo não eliminam o sentido cristão de uma ordem do universo regida por Deus. Portanto, para Camões, não há incompatibilidade entre hebraísmo e cristianismo, paganismo, e o poeta vale-se livremente de sugestões bíblicas, sobretudo do Antigo Testamento, e de sugestões pagãs inspiradas na mitologia. As fontes judaicas derivam da forte presença da cultura hebraica na península, bem como de Judas Abravanel, ou Abarbanel, apelidado leão hebreu, judeu-português, autor de diálogos de amor, obra de grande repercussão no mundo culto da Renascença, que Camões leu e meditou profundamente. Beleza, gente? Bom, esse leão aí, judeu, é um grande escritor da literatura portuguesa do século XVI. E outra coisa importante também da gente mencionar aqui, era muito comum você fazer a conversão dos judeus para o cristianismo, que são chamados cristãos novos do século XVI. Já existia uma perseguição aos judeus na Península Ibérica, sobretudo na Espanha, mais na Espanha do que em Portugal. Muitos desses judeus fugiram para a Holanda, mas os judeus que aceitaram se converter ao cristianismo são chamados de cristãos novos. Muitas das vezes, vou falar uma cultura que parece inútil, mas de fato é interessante, nomes como Pereira, Roseira, de árvores, que nós temos, que é muito comum, nós temos famílias com nomes, Pereira, Roseira, esses nomes são nomes de cristãos novos. Eram judeus que se converteram ao cristianismo entre os séculos XV e XVI para não precisarem ser expulsos da Península Ibérica. Então vamos lá, gente. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai analisar um poema de inspiração bíblica, nós vamos ver onde está essa inspiração, e que caiu na prova, tanto da Unicamp quanto da FUVEST, na prova da USP lá de São Paulo. Os sonetos aqui de Luiz de Camões já foram cobrados nesses dois vestibulares. Então vamos lá, para a gente poder analisar aqui e concluir o nosso vídeo. Então, o texto 2 aqui, sete anos de pastor Jacobi, sete anos de pastor Jacobi Servi. Esse texto aqui, gente, era o texto que foi cobrado lá nas duas provas de São Paulo. Vamos ler aqui. Sete anos de pastor Jacobi Servia, Labão, pai de Raquel. Labão, Jacobi, Raquel são personagens bíblicos. Serrana, bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava lia. Vendo triste pastor, que com enganos lhe foi assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida. Começa de servir outros sete anos, dizendo, Mas servira, se não for a para tão longo amor, tão curto a vida. Então, é uma história desse pastor aí, bíblico, o Jacob, que se apaixona por Raquel, que é filha de Labão. O que é que vai acontecer? Eles fazem um acordo ali, os dois, e nesse acordo diziam o seguinte, eu vou te servir, vou trabalhar de graça para o senhor, sete anos, e você me oferece a sua filha Raquel em casamento. O que é que vai acontecer? Labão não vai oferecer Raquel, vai oferecer a irmã dela, a Lia. Lembrando que a Lia era a filha mais velha. Normalmente, você precisa casar a filha mais velha antes das outras filhas. O casamento feminino, quando você tem só filhas e mulheres, é um problema. É um problema até o século XIX, tá, gente? Isso tá lá no próprio Policarpo Quaresma, que eu vou retomar a descrição dessa semana. Então, o que é que vai acontecer? O Jacob vai ficar muito triste e vai trabalhar mais sete anos desde que o Labão ofereça a amada dele, que é a Raquel. Então, vamos ver aqui. O soneto, inspirado diretamente no Antigo Testamento, foi baseado em Gênesis 29, de 15 a 30, em que se narram os dois casamentos de Cajacó. Transcrevemos o episódio bíblico para que se observe a capacidade de síntese da lírica camoniana. Então, temos aqui todo o episódio bíblico para a gente perceber isso. Acaso, por seres meu parente, haveréis de servir-me de graça? Diz-me, qual será o teu salário? Ora, Labão, tinha duas filhas, a mais velha chamava-se Lia e a mais moça, Raquel. Lia tinha os olhos amortecidos, ao passo que Raquel era esbelta de corpo e bela de aparência. Então, a Raquel é mais bonita que a Lia. Já coatendo amor por Raquel, respondeu a Labão, por Raquel, tua filha mais moça, servirei-te durante sete anos. Labão respondeu, melhor que eu tate e dê do que qualquer outro. Fica comigo. Então, foi feito o acordo. Jacó serviu sete anos para o Raquel e estes lhe pareceram poucos dias, de tal modo que ele a amava. Disse então, Jacó a Labão, entrega-me minha mulher, porque já venceu o prazo combinado e eu quero me unir a ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e fez um banquete. Chegando a noite, tomou sua filha Lia e a levou a Jacó, que a ela se uniu. Labão deu a sua filha Lia a uma criada chamada Zelfa. Ora, pela manhã, eis que era Lia, disse, pois, a Labão. Que me fizeste? Então, não foi para o Raquel que te servia? Por que me enganaste? Respondeu Labão. Em nossa região, não é costume dar-se a filha mais moça antes da mais velha. acaba a semana com esta e então te darei também a outra por outros sete anos de serviço. Jacó aceitou e acabada a semana deu-lhe Labão por mulher sua filha Raquel. Labão deu como escrava para Raquel sua criada Bala. Jacó uniu-se também a Raquel e amou-a mais do que a Lia e serviu a Labão por outros sete anos. Gente, a Bíblia tem umas coisas bem excêntricas. Eu acho curiosas essas coisas porque acaba que o Jacó se casa com as duas. É um casamento uma bigamia bíblica. Ele foi enganado por Labão e esse costume de se casar filha por ordem da mais velha até a mais jovem. No caso lá do Policarpo Quaresma, a Esmenda que é a filha mais velha, ela acaba morrendo. O noivo dela some, que é o dentista que some e ela prefere morrer do que ficar para titio, não casar e impossibilitar que as suas irmãs também não casassem. Se a mais velha não casa, as outras não casam. Essa questão do texto bíblico é bem interessante. Então vamos ver o final da análise. o tom concentradamente narrativo do soneto de Camões esboça uma espécie de novela amorosa. Uma novela, né? Com exceções dos adjetivos belo e triste, nada há de difuso que afrouxe o tom condensado na narração. Gente, o Camões ele pega toda essa narrativa bíblica que a gente leu aí, tá? Do Gênesis e constrói um soneto num texto, ele condensa num texto menor e fica brilhante. Dá para entender a história assim como vocês vê ali a narrativa bíblica. Então ele cria em forma de soneto, em forma de poesia, uma história que é uma narrativa. Jacó no Velho Testamento é o símbolo bíblico da fidelidade e da constância no amor. Sua fala nos versos finais, mais servira se não fora para tão longo amor tão curta a vida. Tá? Então ele tem muito amor, né? Pela a sua amada Raquel, mas a vida é curta. Olha, a brevidade da vida aparecendo aqui. Esse tema do vídeo da semana passada. Dentro da concepção neoplatônica traduz a ideia de que seu amor transcendiu ao tempo histórico. O amor ele vale mais do que o tempo em si, o tempo de vida. E projetava-se numa zona ideal, além da malícia e da astúcia de Labão. Então Labão, pai, o sogro dele é astuto, é malicioso, mas o amor de Jacó é maior. Jacó teria que a sua amada custasse o que custasse, pois o sentimento não era de carne, mas de espírito. É maior, né? O amor é maior do que a carne. E o amante de Raquel servia não a Labão, mas ao amor, à amada e a si própria. Por isso, servia resignado e contente. Olha o platonismo aí no final dessa análise. Tudo que é material, que é da carne, aí o platonismo segue também o cristianismo, sobretudo ali na visão de Santo Agostinho, que funda ali o cristianismo, sobretudo o cristianismo da literatura e filosofia medieval. Então tudo que é da carne é ruim, é perecível, é o tempo cíclico da natureza, é o tempo da vida, né? Vai acabar, nós vamos morrer. Mas tudo que está no mundo ideal, no mundo, aí sim, se aproximando de Deus, porque a gente está lendo um texto bíblico, se aproximando do eterno, se aproximando do mundo das ideias de Platão, é melhor. Então o amor, ele é melhor do que o tempo, do que o devir do tempo. O devir vai nos levar à morte, mas o amor vai nos levar à eternidade. Teis escamões, esse é a camões, né? Lindíssimo, né gente? Lindíssimo. Semana que vem, a gente vem aqui para fazer as questões que estão ali embaixo, agora a gente vai fazer várias questões sobre sonetos de Luís de Camões, dando continuidade à nossa preparação para o vestibular da UERJ 2021. Gente, tenha o like, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam se preparar, né? Todos os vídeos aqui são abertos, o canal é totalmente gratuito, que é para justamente preparar vocês. É o que eu sempre falo, educação no Brasil, ela é cara porque isso é um projeto, é um projeto de exclusão. Como dizia Darcy Ribeiro, é um sábio Darcy Ribeiro, mas aqui a gente quer incluir todos. Grande beijo e continuamos aqui para a UERJ 2021. UERJ 2021.